Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou trazer os meus usados da semana. É um vídeo rapidinho, nunca mais eu trouxe os usadinhos da semana, né? Pouca coisa, gente. Não tô assim, numa rotina muito intensa. Os principais produtos assim que eu lembro que eu usei, sabe? Tô trazendo pra vocês aqui. Não tô usando assim muito perfume. Geralmente eu uso dois ou três perfumes assim na semana ou quando eu tô testando algum. Mas assim, geralmente eu não tô usando assim em cada dia um perfume não, sabe? Durante a semana eu tô... É até porque minha coleção reduziu bastante também. Então eu tô usando, vou usando, vou acabando e vou pegando outros, tá? Mas geralmente eu uso dois ou três perfumes na semana. Tá bom? Deixa eu começar aqui pelo batom, que é esse aqui que eu tô usando. Olha, é da Avon. Foi lançamento. Esse aqui eu ganhei lá no evento destaques da Natura, com meu nome gravado, tá? Não vai focar, né, gente? Mas vale a pena tentar. Eu não tô conseguindo ler a cor, vou colocar a cor aí pra vocês. Ou na tela, ou abaixo, né? Na descrição do vídeo. É esse batom que eu tô usando, olha. Ele é batom de tratamento, gente. Muito bom esse batom, não deixa o lápis pesado. Eu não gosto de batom mate, gente, porque resseca muito meus lábios. Então eu tenho muito problema com ressecamento dos lábios. E aí eu não uso muito batom mate, tá? Mas ele é bem, bem gostoso, hidratante. Muito bom. No rosto, gente, eu tô fazendo tratamento com o Vitanol A, né? À noite eu uso o Vitanol A. E durante o dia, de manhã eu lavo o rosto, protetor solar, que eu não trouxe também. Geralmente eu uso aquele da Natura, né? Aquela linha pro rosto. E uso esse hidratante, gente. Eu gosto muito de Vitamina C da Renew. Eu gosto, ele é muito denso, bem grosso. Parece até um protetor solar. Muito bom essa... Já usei esse aqui, um, dois, um, três desse aqui, tá? E aí, gente, é... No corpo, como não pode faltar, né? Tô usando sempre meu óleozinho de canela, amêndoa e canela. Que não falta nunca, gente. Nunca, 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 nunca. Eu tenho vários, assim, quando vem lançamento. Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu uso muito, eu gosto. Então, quando lança, eu compro vários. Tenho vários aí, meu estoque tá vasto de óleo de amêndoa e canela. Então, quando a Natura dá esse tempo, eu tenho óleo pra muito tempo. E no cabelo, né? Eu tô usando esse aqui. A gente, tô gostando muito desse... Desse creme de pentear, gente, que é babosa, mas óleos, né? Cabelo cacheado requer óleo, gente. Se o creme não tiver, creme de pentear não tiver óleo, o cabelo não fica bonito. Não fica um cabelo, assim, ficar ressecado. E meu cabelo, ele requer muito óleo. Então, eu gostei muito dessa linha. Ele tem... Ai, meu Deus. 700 ml. Então, aqui já tem umas... Já tem um mês que eu tô usando ele, tá? Então, assim, vale super a pena. Eu gostei muito pelo preço também, né? Acho que comprei ele por 15 reais. Então, 700, é... Dura bastante também. Até porque eu não uso creme de pentear todo dia, né, gente? Eu lavo o cabelo, aí... Nos outros dias eu não uso creme de pentear. Lego uns dois dias, assim, com cabelo, né? Às vezes eu borrifo, passo um pouco de... Né, de... Borrifo, água ou algum serum. E não passo creme de pentear todo dia, não. Geralmente, no dia que eu lavo, que eu passo creme de pentear. Então, se eu for sair, eu dou uma borrifada, assim, e pego um pouco de creme e passe. Mas, geralmente, eu uso, assim, todo dia creme de pentear. Então, dura bastante aqui. É, aqui só quem tá usando creme de pentear agora sou eu e a Ana Tereza. A Manoela agora alisou o cabelo, né? Então, só eu e a Ana Tereza que temos os cabelos cacheados ainda e que usamos, assim. Agora vamos... Ah, tá, também tô usando esse óleo aqui, gente. Que é o óleo... Esse óleo aqui eu usei essa semana. Esse frasco foi o óleo que eu... Da Yasmin Brunet. Que eu comprei e aí eu usei. E aí o frasco eu reaproveitei. E aí eu fiz o meu óleo, né? Coloquei um mix de vários óleos aqui. Aqui tem óleo de abacate, óleo de... Tem alecrim, tem óleo de coco, tem óleo de... Ai, meu Deus. De rícino. Então, assim, gente. Aí, quando eu vou lavar o cabelo, um dia antes eu faço a mectação, um duro e no outro dia eu lavo. Aí eu botei nesse frasco e é super prático, né, gente? Tem vários óleos aqui, gente. Tem uns... Ó, tem abacate, tem amêndoa, tem alecrim, tem óleo de rícino, tem óleo de coco, tem óleo de azeite de oliva. Tem o que mais aqui? Acho que é só. Acho que tem sete óleos aqui, sete óleos, tá? Então, assim, e deu super certo, gente. O cheiro ficou super agradável, assim. Eu fui dosando, né, a quantidade. E meu cabelo se deu super bem, tá? Fiz meu mix de óleo. Então, vamos aos perfumes agora que eu usei, né? Esse aqui já mostrei pra vocês. Usei essa semana, testei, né, pra trazer pra vocês resenha, que é o Eudora Rosé. É lindo esse frasco, né, gente? Já tem resenha no canal. Ah, usei esse daqui. Usei também esse aqui, gente, que eu tenho que... Ai, meu Deus, óculos. Tem óculos. Esse é o E, é... O Paradise Rouge, que eu gosto muito. Tenho esse na versão, né? Acho que é de 30, ou é... Hum, acho que é de 30, não lembro. Se é de 30 ou de 50. E tenho um grande desse também. Gosto muito de perfume. Paradise Rouge, gente. É muito gostoso. Esse perfume é muito sofisticado, né? É uma delícia. A gente ama esse cheiro do Paradise Rouge. Então, as botas e me eu pego ele pra usar. Aí, eu usei minha velha e boa alfazema. Esse aqui eu enchi agora, porque acabou. Ontem acabou. Eu enchi, né? Sempre que eu gosto desse frasco com borrifador. Então, eu pego a ceba de alfazema e passo pra esse frasco. Não fico sem, gente. Gosto de dormir com esse cheirinho de alfazema. E também usei esse lindo aqui, né? Que é o Luna, né? É uma edição de comemoração do lançamento da linha Una. É uma edição especial em comemoração à Una, né? Há não sei quantos anos da linha Una. Não lembro. Vocês sabem que eu sou verdade. Esqueço as coisas muito fácil. Mas é uma edição de comemoração do Luna, né? Que tem o frasco com os desenhos. Inclusive, a gente vai vir nesse lançamento vários outros produtos. Vai vir perfume de cabelo do Luna. Tá? Então, acho que no próximo ciclo vem essa linha pra gente, né? Então, ganhei lá também, num evento destaques, o Luna. É o mesmo cheiro. É o Luna tradicional, gente. Só aqui na embalagem. Uma embalagem comemorativa. E usei também meu lindo, que já tá acabando, gente. Olha, nunca mais achei. Tô procurando, mas não tô achando ele. Pra comprar, assim. Que eu amo esse perfume. Cheiro de rosas. Maravilhoso. O único perfume, assim, que eu sinto cheiro de rosas. Rosas, assim, sabe? Aquele cheirinho de rosa. Parece que você tá, assim, sabe? Num jardim. É cheio de rosas. Muito bom. Aqui é o Live Irresistível Blossom Crush. Eu já tive vários desse. Esse é o último, né? Que tá aqui. Aguentando as duras penas, mas... Tá aqui resistente comigo. E olha que eu uso ele, gente. Olha como tá bem usadinho, gente. Comigo. Não tem isso de perfume portada pra guardar, não. Perfume é pra usar. Tudo na vida é pra gente usar. Porque a gente sabe de hoje e não sabe de amanhã. Então, eu uso tudo que eu tenho, sabe? Se eu puder sair da loja já com... Vestida com a roupa. Já saia vestida com a roupa, tá? Não guarda nada, né? Então, é isso, gente. Esses foram meus usados da semana, tá bom? Uma semana abençoada pra todos. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.